Continuando a conversar aqui com o Francisco Diar, Diar, como é que você vê a importância de uma divisão de acesso nos campeonatos estaduais hoje, que em alguns momentos até são questionados se devem continuar existindo ou não? Eu acho que sim, né? Nessa competição aparecem jogadores que possam ser uma espécie de revelar jogadores e que tenham também, principalmente os dirigentes locais, eles observarem bem os jogadores, quem sabe se aí nessa segunda divisão aparece, surge um novo craque, um novo Neymar. Isso é muito importante, né? E fica com mais responsabilidade, principalmente, a divisão de acesso e a descida e subida, tanto faz acessar como ser rebaixado. Isso é muito importante. É mais competitivo. Fica mais competitivo. Já tivemos aqui em 2007 ou 2008 uma segunda divisão com duas equipes que participaram já sabendo que iam para a primeira divisão. Foram o Autosport e a Perilima do seu Pedro, né? Tradicional Pedro das Sordas aqui de Campina Grande. A gente vê, e você sabe bem, porque trabalhou em São Paulo, que o Campeonato Paulista tem várias divisões de acesso. Cinco divisões, né? Pois é. E a última delas, eu acho que é semiprofissional, né? E tem apoio, às vezes, da Coca-Cola, por exemplo, também já fez... As prefeituras também vestem. Lá, realmente, se valoriza, né? Em alguns estados até nem existe segunda divisão. É, muitas vezes, é, jogadores que não tiveram oportunidade nos clubes grandes, e ali eles vão mostrar o seu valor. Eu acho importante... E preenche, de certa forma, o calendário, né? Que a gente tanto questiona. Se as equipes, essas equipes que vai para a divisão de acesso, colocassem até jogadores mais jovens, era mais importante ainda. Pois é. A gente vai explorar, no bom sentido de ar, aqui sobre outros assuntos. Ontem você acompanhou aqui parte da entrevista que nós fizemos com o executivo, né, do Paysandu, o Sérgio Papelin, que fala um pouco sobre acesso, um pouco sobre a sua carreira, mas a gente aproveitou a passagem dele por João Pessoa para falar sobre outros assuntos, inclusive, sobre a visão que ele tem, de certa forma, o próprio Paysandu tem, da situação do Botafogo junto ao STJD, essa punição, se vai acontecer ou não, da exclusão da equipe paraibana da competição. Veja o que ele falou. Seria um prazer muito grande um dia poder trabalhar ou num dos clubes grandes aqui do futebol da Paraíba, que é um estado que realmente tem evoluído muito a parte do futebol. Botafogo está representando bem demais o estado da Paraíba, representando bem João Pessoa. O 13 da Paraíba tem feito bons trabalhos, apesar de estar num momento não muito bom no campeonato, mas eu acompanho bem, melhorou a estrutura lá do estádio dele, a academia, entendeu? Então a diretoria tem feito um esforço grande para que o futebol da Paraíba se nivele com o futebol de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, entendeu? E eu acredito até que próximo ano, se Deus quiser, assim como o Paysandu, o Fortaleza, o Botafogo, que é um dos clubes grandes do Nordeste, vai estar também numa Série B, eu tenho certeza disso. Tem que refletir, o SCJD tem tomado algumas decisões que realmente tem que mudar, porque senão muitos clubes vão fechar. Só para dar um exemplo para você, o Paysandu agora, nós jogamos cinco jogos de portões fechados, um clube que vive de receita, de torcida, entendeu? Cinco jogos de portões fechados e um jogo fora de Belém, de portões abertos, mas distante de Belém, longe da nossa torcida. Isso prejudicou demais o clube financeiramente e também tecnicamente. Então eu vejo um absurdo essa penalidade do Botafogo, é nosso concorrente, em nenhum momento nós estamos torcendo para que o Botafogo seja punido, porque não fez por onde, não merece, entendeu? Mas nós temos consciência do seguinte, que o Botafogo vai disputar a competição até o final, independente de ser punido no pleno do SCJD, que eu não acredito que vai acontecer, mas se for, eu tenho certeza que aí o Botafogo vai ter que recorrer para a Justiça Comum para fazer valer os seus direitos. Eu acredito que o Botafogo não só vai permanecer, como é um forte candidato à Série B de 2015. Realmente que ainda vai render muito de ar. Você acompanha alguma situação sobre esse caso aí? Acredita que o SCJD tem exagerado um pouco nas punições? Ou se cobrou muita seriedade da própria CBF e tudo mais? E de certa forma está se refletindo aí dentro de campo? Eu acho que tem alguns casos que ela tem prejudicado bastante. Você pode citar esse caso do Grêmio agora, né? Onde um ato de racismo, aquela torcedora e aquele grupo de torcedores lá prejudicou a equipe do Grêmio. Algumas coisas ele tem prejudicado, sim. Pois é. Acho que o que está faltando realmente é punição individual também, né? Não se vê punição aí nesses representantes de torcida organizada, que vira e mexe, estão envolvidos em confusões em Brasília, daqui a pouco estão no interior do Paraná, estão brigando em São Paulo. E quando não pune uma vez, acontece uma coisa pior lá na frente, no caso do Grêmio aí. A punição, dá para se identificar quem está fazendo o ato de racismo. Pune ela, pune os outros caras que estão ali do lado também, porque eu acho que se colocou muito a culpa só nela. É uma questão, problema até cultural, de educação, né? Do pessoal do sul do país. Eu sou de lá, sou do Criciúma, tenho ideia de como as coisas são. Mas eu acho que o SCJD em alguns momentos realmente tem forçado um pouco a barra. Aproveitando ainda o dia A, aqui, vamos falar um pouco de A sobre as participações das equipes nordestinas do Campeonato Brasileiro. A gente tem um material mostrando aí quais equipes estão participando dessas competições nas séries A, B e C. Também D do Campeonato Brasileiro. Começando aí pelo que você vai ver, na Série A, temos três equipes, Esporte, Bahia e Vitória. O Bahia e o Vitória vão muito mal das pernas na competição. E o Esporte vem bem. Na Série B, o Ceará, o Icasa, por onde o próprio Diá já passou. Náutico, Santa Cruz, ABC, o América também é ex-casa do Diá. E o Sampaio Correia. São os clubes aí que estão nas séries A e B. São dez equipes do Nordeste. Na Série C, Fortaleza, CRB, Botafogo, Salgueiro, Asa e 13. Ou seja, 16 clubes nordestinos em meio a 60 clubes de todo o país. Nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê hoje esse, digamos, esse panorama que tem aí na Série D? Mais seis equipes. O Barahunas, o Globo, o Porto, o Central, o Jacuipense, Vitória da Conquista. Seis aí nesse bloco que a gente traz. E mais seis, totalizando 12 equipes na Série D do Nordeste, participando aí da competição. O Motoclube do Maranhão, o River, o Guarani de Sobral, que vai mal. O Campinense, o Coruripe e o Confiança de Segipto. Nas três primeiras divisões, são 16 equipes dentre as 60. Aí somadas a mais 12, 28 em meio às 100 equipes que participam do Campeonato Brasileiro. Esse cenário hoje do Nordeste, ele melhorou, digamos, nos últimos 10 anos. Como é que você vê? Eu acredito que melhorou e muito. Você vê, o esporte faz uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, uma campanha de regular para boa. Bahia e Vitória não andam bem, não andam bem. E há duas competições que elas não vão bem. Eu posso citar, na Série B, o Ceará faz uma boa campanha. O Ceará faz uma boa campanha, né? O Náutico tem subido de produção. O próprio Fortaleza é um forte candidato ao acesso. Os anjos têm trazido certos traumas. O Icasa não faz uma boa campanha, o América do Natal faz uma campanha péssima, a nível de Série B, fazendo uma boa Copa do Brasil. E na Série C, esse time da Bahia que nós jogamos, o Japo conhece, ele faz uma boa competição, né? Com a própria confiança. E eu vejo uma subida boa no futebol a nível de Nordeste. O futebol paulista está numa decadência muito grande. Você pode ver o Guarani está brigando ali embaixo de São Caetano, do Picachis. O Barueri, esses dias, é uma equipe também que eu treinei até... Até poucos dias eu tive até greve, né? Está na Série D, faz uma péssima campanha. O Bragantino faz uma péssima campanha. O Oeste briga na zona de rebaixamento. E eu vejo uma evolução do futebol a nível de Nordeste. Você vê até nos jogos, você vê aquela Copa do Nordeste que foi um sucesso em termos de arrecadação. E vejo também a evolução e a organização das equipes nordestinas. Diá, agradeço pela participação aqui no programa. Muito obrigado. Como eu disse, a gente ia se aproveitar no bom sentido da sua experiência aqui no programa. Espero que volte outras vezes. Quem sabe aí, como treinador do Campinense, a gente espera ainda a definição em relação ao jogo desse próximo domingo, onde a esperança do torcedor tem que participar, né? E é esse eu acho que o recado que a gente tem que deixar. Embora muito difícil, né? Mas, lugar do torcedor, na minha concepção, nunca tem que deixar de ser arquibancada, embora até magoado. É, olha, eu acredito que a motivação que eles fizeram essa partida lá, né? E que não conseguiram, talvez, o destino, não quis que a gente ganhasse esse jogo. Mas fez uma boa exibição, principalmente, do primeiro tempo e uma parte do segundo tempo, né? E fui surpreendido trabalhar psicologicamente dos atletas que estão muito cabisbaixos depois dessa, eu acho que talvez, uma possível desclassificação. Mas eu acho que tem que acreditar. Acreditar e pensar no central para fazer a vitória e talvez torcer pelo milagre, né? Milagre no futebol, às vezes, também existe. E só tenho a agradecer aqui pela presença e agora estou sempre à sua disposição. Enquanto eu estiver aqui na Campina Grande, a gente está sempre à sua disposição. Tá ok, já muito obrigado. A gente vai chamar mais um intervalo agora.